Gente, antes de começar a história, eu já gravei o vídeo, eu vim aqui só fazer uma observação. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo é puramente verdade, tá? Porque esse vídeo aqui não tem o intuito de ter visualizações, e sim tem o intuito de alertar quem tá pensando em começar a tomar essa semente, ok? Porque se eu estivesse atrás de visualizações, era mais fácil eu fazer um vídeo falando que emagreci 10 quilos, 15 quilos com a noz da Índia. Então, até se eu fizesse um vídeo falando que emagreci 5 quilos, iria dar muito mais visualizações do que fazendo um vídeo falando que, pra mim, não foi uma boa experiência, ok? Então, fica aí com o vídeo. Olá, voltei. Oi, gente. Hoje eu vim aqui pra falar pra vocês como foi a experiência que eu tive quando eu decidi de tomar noz da Índia pra emagrecer. Dá pra ver? Noz da Índia é essa sementinha aqui, ó. Não é castanha da Índia, tá, gente? É noz da Índia, plural nozes da Índia. E essa é a original, não é o chapéu de Napoleão, essa é realmente a original, tá? Eu já posso falar pra vocês que eu quase morri. E não é mentira. Isso aconteceu faz, acho que, uns dois meses atrás. É... deixa eu... eu vou contar rapidinho, direitinho pra vocês, ó. Tá aqui, eu não usei mais, não vou falar onde eu comprei, não vou falar quanto eu paguei, porque, óbvio, gente, eu, Lu Paganelli, não recomendo, ok? Se foi uma coisa que me fez mal, é óbvio que eu não vou indicar pra vocês, tá bom? Mas, enfim, eu vim contar a minha história. Tem vários relatos aí no YouTube já, de pessoas que usaram. Umas dizendo que passou mal, quase morreram também. Outras falando que emagreceram 15 quilos em um mês. A outra, sei lá, 4 quilos em uma semana. É... enfim, já foi matéria também de jornais aí, dizendo que já teve duas mortes que se sabe com... Por causa da noz moscada... Da noz moscada... Noz da Índia, por causa dessa semente. E é sério, gente. Então, assim, eu vou contar. Como que eu descobri essa semente? Ah, eu descobri através de uma linda, que eu não vou falar o nome dela, tá? E aí, um dia, ela foi lá em casa e aí, conversando, né, falando essas coisas de dieta. Ela pegou e falou pra mim, menina, você tem uma coisa ótima pra emagrecer. Isso uns três... acho que uns três meses atrás. Aí, eu falei, sério? Ela falou, é, noz da Índia. Você não conhece, tal? Noz da Índia. Porque eu tomei e deu super certo comigo. Emagrece mesmo. Pra mim, o único efeito colateral que faz é só diarreia. Mas, nem tanta. Mas, se você come algo a mais, começa a te dar diarreia. Mas, é ótima, realmente, eu emagreci. E essa lindinha, realmente, ela é magríssima, gente. Bem magra. Pensa na pessoa, a magra é ela. Aí, eu falei, menina, nem pensava que você tinha problema com peso, né? Porque, magra desse jeito, ela é... Foi com o Noz da Índia que eu emagreci, tal. Compra que você vai gostar. E ela falou que pra ela foi tudo bem. E essa lindinha, ela é assim, pequenininha e bem magrinha, né? E pra ela foi tudo ok. Aí, eu fui pesquisar, né? Depois que ela foi embora, tal, eu fui pesquisar na internet. No YouTube. E também no Google. E aí, eu vi vários relatos aqui no YouTube de pessoas que... Umas dizendo que realmente emagreceram, falando muito bem. E outras dizendo que realmente passaram mal e que não emagreceram coisa nenhuma. Ou quem emagreceu também emagreceu porque passou mal. E claro, né? Quando você passa mal, não dá pra emagrecer. É... Enfim, óbvio, você acaba emagrecendo na marra. Mas, enfim. Aí, eu peguei e falei assim, ah, eu vou comprar, né? Que a gente sempre vai pro lado positivo. E também tinha a lindinha que tinha me falado que tinha dado tudo ok com ela. Não estou falando que é culpa dessa lindinha, tá, gente? Eu acredito que realmente pra ela dá tudo certo, dá tudo bem. Mas esse é o organismo dela. E a gente respeita. Eu vim aqui pra falar da minha experiência, o meu organismo. É claro que se eu fizesse... E eu tô sendo super sincera. Porque se eu fizesse um vídeo falando perdi 15 quilos com nós da Índia, ia dar muito mais visualizações. O vídeo eu iria bombar, tá? Mas eu não... Eu vim aqui realmente falar a verdade, contar a minha experiência. Minha experiência não é que eu perdi 15 quilos. Não é nada. É que realmente eu passei muito mal, gente. E aí, tudo bem. Aí eu, né, vendo os vídeos e tal, eu peguei e comprei. E aí, quando comprei, né, você tem que cortar lá em 8 e tal e tomar. E aí eu tomei realmente. Quando até a terceira tomada, foi tudo bem. Depois, no terceiro dia, eu já comecei a passar muito mal. Mas muito mal mesmo, gente. Um mal estar que você nem consegue explicar o que é que você tá sentindo. Um embrulho no estômago, na barriga, uma náusea. Pra mim, não me deu diarreia. Assim, teve gente que falou que dá diarreia. Teve gente que falou que ficou urinando sem parar, que até desidratou. Em mim, não deu um efeito diurético e nem diarreia. Mas depois do terceiro dia, eu comecei a passar muito mal. Mal estar, sabe? Um embrulho que só dava pra eu ficar deitada. Eu não conseguia me locomover, fazer uma atividade física. Ainda mais eu, que é uma atividade física, imagina. Não conseguia, sabe? Tinha que só ficar deitada. E aí foi o dia assim, gente. Sério. Por horas, assim, nesse estado de muito mal. E aí, quando chegou a noite, eu comecei a vomitar. Que nem tinha nada no estômago pra eu vomitar. Essa era a problemática. Eu tomava água e vomitava água. Porque eu, como eu já tinha passado mal durante o dia todo, não tinha... eu nem tinha vontade de comer. Então, não tinha nada no meu estômago. E aí, chegou a noite e piorou, sabe? E veio aquele vômito bem. Que se você não correr, realmente você vomita na onde você estiver. Desculpa, gente. Tem que falar aqui o português, claro. Então, parece que vem sim um jato, sabe? Que você nem se controla. Mas, graças a Deus, eu sempre consegui chegar no banheiro. E ali, gente, depois do primeiro vômito, começava. E aí, foi... eu vomitei. A primeira vez, aí, te dá um alívio. Só nos primeiros minutos, após o vômito. E aí, depois de alguns minutos, já você começa de novo a sentir aquele mal-estar. Aquele enjoo, aquele embrulho no estômago. Que você não sabe explicar o quê. Eu só sei, gente, que passei a noite toda, a madrugada toda, não dormi. Só vomitando. Vomitando, vomitando. Chegou uma hora que eu comecei a vomitar sangue, gente. Sangue. Sem mentira nenhuma. Claro que eu já comecei a me preocupar até um certo ponto. Porque eu não tava vomitando grumo. Grumos de sangue. Pedaços de sangue. Tava só aquele... Porque já não tinha nada no meu estômago. Então, tava aquele líquido vermelho, sabe? Um líquido vermelho. Eu tava vomitando. Aí, eu falei, gente do céu. E aquela dor no estômago, já. E aí, o Anthony falou, vamos pro hospital. Porque, graças a Deus, a gente tem plano de saúde. Mas eu sou do tipo que eu não... Não é que eu gosto de ir pro hospital, sabe? Assim, no primeiro problema. Sei lá. É um erro meu, ok. Mas eu gosto de ir pro hospital. Sei lá. Nas últimas mesmo. E aí, eu fui. Não vou inventar aqui. Eu não fui pro hospital, tá, gente? Mas, enfim. Eu só sei que chegou pela manhã. E aí, que deu uma melhorada. Diarreia. Não senti. Só ficou realmente esse vômito. E meu estômago ficou ruim por uns 10 dias. Sério. Ficou ruim. Não eu vomitando. Estômago ruim, sabe? Uma queimação no estômago. Quando comia qualquer coisa. Já não caía tão bem como caía antes. E eu nunca achei que eu iria ter esse problema. Porque eu sempre, né? Achei. Falei, ah, imagina. Meu estômago é forte. Meu organismo é forte. Meu estômago. Enfim. Meu organismo é forte. Imagina que eu vou passar mal com isso. E sim, gente. Passei mal sim. E aí, vocês falam assim. Lu, por que você trouxe pra Itália? Sim, eu trouxe pra Itália porque já tava na intenção realmente de fazer o vídeo pra vocês. E não deu tempo de fazer no Brasil. Até porque, né? Tava na correria da viagem. E eu acabei que eu fiquei uns dias aí passando mal. E não fiz vídeo mesmo. Não tive, né? Não tive... Enfim. Eu não tive ânimo, gente. Eu não tive realmente, sabe? Entusiasmo pra vir gravar vídeo. Ah, tá. E aí, vocês vão me perguntar. Lu, mas você emagreceu? Oh, gente. Vocês sabem que eu não tive... Nesse inteirinho. Nesses dias que eu comecei a passar mal. Vocês sabem que eu não tive nem vontade de subir na balança pra ver se eu tinha emagrecido ou não. Mas provavelmente algum peso eu devo ter perdido. Porém, a que preço, entendeu? Eu prefiro ficar gordinha, saudável, sem vomitar, fazendo a minha atividade física tranquila. Tendo a minha noite de sono tranquila, sabe? Sem prejudicar meu estômago. Nada do que ter que ficar doida e tomar isso aqui. Não, gente. Obrigada. Eu prefiro não. Então, já faz meses que eu comprei. Estão todas aqui. Só tem uma, né? Que foi ingerida por mim. E aí eu vou jogar fora. Agora, eu não vou tomar. Tanto que essa realmente eu comprei no Brasil. Não... Ah, porque aqui na Itália não vende. E eu comprei tudo isso aqui porque era um kit, tá, gente? Então, é... Veio e sobrou. Não vou dar pra ninguém. Vou jogar fora. Porque depois, se alguém passar mal, vai falar... Ah, a culpa é tua. Enfim. Então, vou jogar. Que bom que tem gente que diz que tomou, emagreceu horrores. Não passou mal, não deu problema. Parabéns. Não duvido, acredito. Mas comigo, infelizmente, eu não tive essa mesma sorte. E eu decidi fazer esse vídeo pra realmente servir de alerta aí. Pra quem tá afim, tá querendo tomar. Que pode ser que você tome com você, dê tudo bem, vá tudo certo. Mas pode ser também que aconteça o que aconteceu comigo. Não arrisque, tá? Já vi gente falando que às vezes a pessoa passa mal. Que é porque não é a noz moscada. E sim, chapéu de Napoleão. Porque não é a verdadeira. Não, gente. Essa realmente é a verdadeira. E eu passei mal igual. E nas reportagens que eu vi que passou na televisão. Diz que isso daqui é um veneno. É um tóxico pro organismo. Então, acaba intoxicando o organismo. Por isso que a gente acaba tendo esses efeitos colaterais. Eu não tenho mais... Eu não tenho nem coragem de tomar mais isso aqui. Então, é isso. Eu só de olhar pra isso aqui já me... Já me dá vontade de vomitar. Sério, gente. De verdade. Então, cuidado aí com as coisas milagrosas aí. Que promete emagrecer. Por isso que eu fico aí nas minhas dietas malucas. Mil vezes fazer dieta maluca do que tomar isso aqui. Porque pelo menos eu nunca passei mal com dieta maluca. Fala a verdade, gente. E se eu tivesse passado mal, eu viria aqui e falaria igual. Como tem gente que também passa mal com dieta maluca. Mas enfim. Mas eu acho que a pessoa pra passar mal com dieta maluca. É só se ela estiver fazendo por um mês dieta maluca. Uma... Quatro, cinco dias de dieta maluca não mata ninguém não, gente. Certeza. Entendeu? Certeza. Mata... O que passa mal é comer muito. Eu passo mal quando eu como muito. E com isso aqui eu passei muito mal também. Então, espera aí que a minha experiência tenha servido de alerta pra você. Cuidado. Mesmo que você ache que você é a super mulher, o super organismo. Cuidado que você pode ter surpresa aí pelo caminho. Tá bom? Não esquece de dar o joinha aí pra me ajudar. Que eu sei que vai encher de negativo esse vídeo. Não sei porquê. Tô contando a minha experiência. Se não é uma boa... Não foi uma boa experiência, eu não posso vir aqui mentir. E espero que vocês tenham gostado. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.